Oito e hoje, nove horas da noite, no Teatro Purificação, acontece um show em homenagem a um dos principais nomes da música popular brasileira, João Gilberto. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Os cantores sergipanos Lula Ribeiro e Paulo Lobo prepararam um espetáculo lindo, recheado de surpresas. Vamos ver? Balança, balança aí, ó. Um cantinho violão, esse amor uma canção. Pra fazer feliz a quem se ama. Boça Nova, João Gilberto. O som? Inconfundível. Músicas que marcaram gerações e continuam emocionando o mundo. Os músicos Paulo Lobo e Lula Ribeiro prepararam um show em homenagem ao cantor, violonista e compositor João Gilberto, considerado por muitos um gênio da música. Uma noite de verão, eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor, meu samba vai dizer a ela, que o coração não tem como, eu nasci. Que lindo demais, estarei lá também. Que lindo demais, né?